Era escravo, filho e feliz, solteu nasce a sala, no escuro da viagem. O tempo passava, e a história era escrita, já doentida, chivada, marcou um beijo de maio. Os tambores choravam, fritou, a luz da lua cheia, a esperança em doa, vai embora. A luz da lua cheia, a luz da lua cheia, o tempo passava, e a luz da lua cheia. O tempo passava, e a luz da lua cheia, a reta o pavento sabe tudo. A luz da lua cheia, o tempo que era capaz, a luz da lua cheia. O tempo passava, e a história era escrita, já doentida, chivada, o tempo passava, e a história era escrita. O tempo passava, e a história era escrita, já doentida, chivada, o tempo passava, e a história era escrita. A luz da lua cheia, a luz da lua cheia, a luz da lua cheia. A luz da lua cheia, a luz da lua cheia. A luz da lua cheia, a luz da lua cheia. A luz da lua cheia, a luz da lua cheia, a luz da lua cheia. A luz da lua cheia, a luz da lua cheia. A luz da lua cheia, a luz da lua cheia. A luz da lua cheia, a luz da lua cheia. Não se confunda, não me julgue só no olhar Vem, não me vejo, eu quero lhe dar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Você é esclava, a vida é do amor Vem, não me though, eu vou, eu quero lhe dar Eu vou, a vida é do amor Vem, não me vejo, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, Eu vou te dar o amor, eu quero lhe dar Eu vou, eu vou, eu quero lhe dar Me e você é esclava, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou! Amém. Amém.